E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard, com mais um vídeo de Forza, e hoje trazendo a tonagem do Dodge Viper Anniversary Edition, ou edição de aniversário, carro que chegou há pouco no game, e já é um dos melhores de todos, vocês pediram bastante para mim fazer essa tonagem, e eu vou fazer ela focada em velocidade, e para vocês jogarem com ele online, porque é um dos melhores carros para jogar online, e é bem fácil de conseguir ele, eu vou estar mostrando aqui, Então já deixa o like aí, e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos começar! O Dodge Viper Anniversary Edition, ele chegou no game agora na atualização dos 10 anos do Forza Horizon, vocês já sabem que o Dodge Viper é o carro da capa do Forza Horizon 1, eu até achei que eles iam fazer uma Forza Edition dele, mas eles fizeram essa versão de aniversário, que ficou muito boa, ficou top demais! Para você estar conseguindo ele, é bem fácil, e é só vocês procurarem a nova história do Horizon, que habilitou com a atualização, aquela que eu já fiz nos outros vídeos, então vocês não precisam fazer 3 estrelas para você estar ganhando o carro, é só completar, pode completar até mesmo com uma estrela, é bem fácil de completar, então vocês vão estar ganhando o Dodge Viper, Esse Dodge Viper, edição de aniversário, ele é bem melhor que o Dodge Viper normal, então vale muito a pena vocês pegarem ele, eu vou fazer a tonagem focada em velocidade, e também em controle, para a gente poder jogar com ele online, porque ele é muito bom para jogar online, é um dos melhores, e ele vai ficar na classe S2, então vamos começar aqui pelas peças, A primeira coisa, a gente vem aqui em conversão, agora a gente vai modificar o motor, a gente vai trocar o original, a gente vai escolher esse daqui, que é o motor bem melhor, E aqui, a gente vai trocar o conjunto de transmissão também, e aqui do lado a gente escolhe o turbo duplo, é bem tranquilo de fazer essa tonagem, é só me acompanhar aqui, aqui no motor, a gente vai colocar todas as peças de corrida, escapamento de corrida, tudo de corrida é bem fácil aqui, é bem simples, aqui não tem muito mistério, o volante do motor, o volante do motor de corrida, agora aqui, a gente vai escolher freios de corrida, as molas, a gente vai pegar a de drift, essa segunda aqui, aqui a gente não altera, senão vai dar muito peso, então deixa a original mesmo, aqui no conjunto, aqui no conjunto de transmissão, é importante a gente escolher essa de 4 marchas, para a gente conseguir chegar na velocidade máxima logo, linha de transmissão de corrida, o diferencial, a gente vai escolher esse aqui, agora aqui, nos pneus, assim, eu escolhi deixar o Force Edition ali, eu acho mais bonito, porque não vai ter muita alteração nos pneus, mas para ter mais controle, só, se vocês quiserem, coloca o pneu slick ali, mas eu prefiro o Force Edition mais é questão de estética mesmo, porque não modifica tanto na questão de controle, eu testei com os dois, então, nesse caso aqui, eu vou deixar o Force Edition, aqui, aqui a gente tem que colocar o mais largo, no da frente e no de trás também, nas rodas ele não altera, se vocês quiserem alterar, pega uma mais leve, mas não precisa alterar, tamanho da roda também, não precisa alterar aqui, aqui nessa parte aqui, não altera aqui na frente, deixa o original mesmo, não altera, muita gente altera essa parte aqui, eu não vou alterar, porque aqui, vocês vão ter mais controle, mas vai perder em velocidade, então, eu prefiro deixar com velocidade, até porque é um carro muito fácil de controlar, não alterar, então, aqui não altera, deixa só as peças originais mesmo, e nas peças é isso aí, vamos instalar aqui, e agora vamos partir para a tunagem, é uma tunagem bem simples, eu estou tentando ir um pouco mais devagar no vídeo, para vocês não se perderem, aqui, na pressão dos pneus, a gente não vai alterar, deixa assim como está, agora aqui é importante, na transmissão final, a gente tem que colocar em 2.35, 2.35 aqui, aqui é bem importante, e no resto, a gente não altera, no alinhamento, aqui, deixa em 0.0, 0.0, deixa assim como está, aqui também, nas barras, a gente não vai alterar, aqui a gente vai mexer na altura do carro, vamos deixar um pouco mais alto, na dianteira, amortecimento, pode deixar como está, já está com a de drift, de drift, aqui na aerodinâmica, a gente não mexeu, então não altera, no seriço também não, e aqui, só aqui no centro de equilíbrio aqui, que a gente tem que alterar, aqui coloca no máximo, coloca em 100%, e é isso aí, está pronta a tunagem, se vocês quiserem baixar a minha tunagem pronta, eu vou deixar aqui, procurem por Alucard Viper, o código de compartilhamento está aqui na tela, mas eu vou deixar também na descrição, beleza? agora, vamos testar a tunagem, eu vou testar aqui na rodovia, mas eu vou testar também, na pista do Hot Wheels, que tem uma reta bem grande, então, vamos primeiro testar aqui na rodovia, ele tem uma, aceleração muito boa, mas não é um carro feito para arrancada, mas já estamos chegando aqui aos 300, 300, 350, 380, ele é bem fácil de controlar, por ele ser bem leve, ele é fácil de fazer curvas também, estamos chegando aqui aos 420, 429, até agora o máximo, 429, ele chegou na velocidade alta, bem rápido, a gente está na metade da rodovia, 431, 432, até agora o máximo 433, por ele chegar na velocidade alta, bem rápido, e mesmo não tendo uma arrancada muito boa, mas ele tem uma velocidade constante boa, ele é um carro bem roubado no online, vamos na reta final agora, 436, 438, 438 é o máximo dele, ficou muito bom, uma ótima tunagem, por estar de máxima e controle bem equilibrado, agora vamos fazer o teste naquela reta da pista do Hot Wheels, na pista normal, a gente já sabe que o máximo é 438, agora vamos ver aqui na Hot Wheels, aqui a aceleração é muito alta, vamos chegar aqui aos 390, 410, 430, 450, me acompanha aí, 460, 469, 469 é o máximo que o Dodge Viper Anniversary Edition chega, aqui na pista do Hot Wheels, então é isso pessoal, gostei muito de testar esse carro, já é um dos meus carros favoritos, deixe nos comentários, quais os carros que vocês querem que eu teste, que eu faça a tunagem, aqui em cima na tela, tem mais vídeos que eu acho que vocês vão gostar, e se gostou, deixa o like, compartilha com o amigo, e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza pessoal, eu vou ficando por aqui, a todo mundo que assistiu, muito obrigado, e até mais.